Boa noite, agora vamos continuar o assunto sobre fundamentos e análise do software educativo. Vamos para a parte 3, vamos ver o que nos aguarda hoje. Referente à história e ao desenvolvimento. É uma série de questionamentos para saber o que vai ser importante para alunos e para professores. Vários questionamentos devem ser abordados na elaboração de um software educacional. E os requisitos, todas têm uma série de estratégias para que esse software seja feito e que ele atenda os alunos, que ele mantenha a atenção dos alunos, que os professores, que ele seja prova de erros, que ele seja intuitivo. Então, as telas, a questão da acessibilidade, as telas têm que ser fáceis de ter interação, de ser interagidas. Também a questão de módulos, então existe toda uma estratégia por trás desse planejamento também. Vamos falar um pouco sobre qualidade de software. Agora falando um pouco sobre qualidade de software, o software tem vários requisitos que ele deve atender para ter essa qualidade. E tem várias técnicas, checklist, que ele deve preencher para que essa qualidade esteja de acordo com o propósito educacional. E também, de acordo com a filosofia educacional, para que esse software também seja interessante, de forma que essa qualidade otimize esse software da melhor forma possível. E a qualidade, você sempre está fazendo melhor, cada vez mais, o processo. A melhora contínua do processo. Bom, essa parte eu vou finalizar por aqui. Amanhã eu vou fazer uma outra parte e daí eu vou estar postando aqui também. Beleza?